Olá pessoal! É um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar uma salada de espinafre agrião que tem um tempero realmente especial. Mas antes de entrarmos nos detalhes, gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like e se inscrevessem no canal para continuarmos trazendo receitas deliciosas para vocês. Com isso dito, vamos direto à nossa receita. Aqui eu comecei picando a cebola no processador. Depois de bem picadinha, eu reservei. Peguei o espinafre e o agrião e tirei todas as folhinhas do talo e coloquei no processador. Gastei alguns minutinhos e agora vamos para o tempero da nossa salada. Para fazer o nosso tempero, vamos precisar de limão, cebola, pimenta defumada, sal a gosto e coentro fresco picadinho. Agora com o espinafre e o agrião bem processado e esse tempero incrível, nossa salada está pronta para ser servida. Lembre-se de experimentar essa receita em casa e deixe seus comentários abaixo. Até a próxima!